No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e sete minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, vinte e nove de março de dois mil e dezenove. E hoje é aniversário da cidade de Salvador, que completa quatrocentos e setenta anos. E aniversário da cidade de Curitiba, que completa trezentos e vinte e seis anos. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Prefeitura do Rio firma acordo para que costureiras de comunidades façam uniformes da Conlurbe. A Leja acaba com o Departamento de Transportes Rodoviários e unifica agências reguladoras. Confiança da indústria mostra recuo no mês de março. Índice de desemprego no Brasil apresenta pequena elevação em fevereiro. Estados Unidos vão pedir para deportar imigrantes menores de idade. Parlamento britânico tem votação decisiva sobre o Brexit nesta sexta-feira. O Fato em Foco. Um relatório divulgado pela SEBRAE mostra que atualmente existem mais de sete milhões de microempreendedores individuais em todo o país. Neste período de envio da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, muitos microempreendedores possuem dúvidas se precisam ou não declarar para a Receita Federal. Para tirar esta e outras dúvidas, vamos conversar com o professor Edmundo Lopes, coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Anhanguera de Niterói. Bom dia, muito bom recebê-lo aqui no Grande Jornal de Notícias, tudo bem? Bom dia, bom dia a você, bom dia Vânia, bom dia os ouvintes. Os microempreendedores possuem um tempo diferenciado para a apresentação da Declaração do Imposto de Renda? Vânia, o primeiro ponto a ser esclarecido é que, pela lei do microempreendedor individual, o empreendedor está isento na apresentação da Declaração do Imposto de Renda. Sim. Logo, caso precise apresentar, não tem nenhum tempo diferente. Ah, tá. O tempo será diatordo com a determinação da Declaração Federal, que é o mesmo para qualquer tipo de contribuinte. Ok. Então, se não tem essa imposição, onde os microempreendedores declaram seus vencimentos anuais? Bem, a única obrigação que ele tem é no próprio portal do microempreendedor individual, aonde ele retira a guia de pagamento mensal, fazer a Declaração Anual de Rendimentos. Sim. E eles podem declarar os dependentes também? Seria o mesmo caminho como é para o Imposto de Renda de outras pessoas, de outras profissões? Caso ele tenha, além dos rendimentos do microempreendedor individual, ele tenha algum rendimento tributário que obrigue ele a fazer a Declaração do Imposto de Renda, aí, obviamente, ele vai poder declarar os seus dependentes e todas as despesas referentes e dependentes no seu Imposto de Renda. Sim. Quais são as despesas que podem ser abatidas na Declaração? Porque muita gente ainda tem dúvidas em relação a isso. Sim. Bem, gastos médicos, isso vale tanto para o titular quanto para os seus dependentes. Sim. Gastos médicos, é incluído recílios de médicos, planos de saúde, planos odontológicos, profissionais semelhantes, como fisioterapeutas, psicólogos, caso você tenha esses comprovantes de recílios. Gastos com instrução, tanto do titular quanto dos dependentes, cabe só uma observação que muita gente confunde, por exemplo, faz cursos de inglês. Sim. Esses cursos, digamos, de complementação, que não têm a ver com a vida acadêmica, eles não podem ser utilizados como gastos reduzidos. Ah, foi bom falar nessa assunto. Lógico. Gastos de educação a nível fundamental, técnico, de graduação e pós-graduação. O senhor me fez lembrar uma questão. Antigamente, as pessoas costumavam declarar quando davam um apoio a uma determinada empresa, uma ONG. Isso ainda é feito? É, isso quando se restar valor a pagar de imposto de renda, no próprio aplicativo, no próprio programa, existe essa opção de você transformar parte desse valor em doações. Então, no próprio programa, existe algumas instituições que já estão lá cadastradas. Bajo conseguiu a gente marcar essa opção de doação e vincular o valor que ele teria pagado de imposto de renda para essas instituições. Ah, interessante. Ok. Obrigada, então. Eu agradeço, desejar a sua participação. Vamos falar mais vezes sobre diversos assuntos, principalmente nessa questão de imposto de renda, tá bom? Eu que agradeço para a Ana, tenha um bom dia e sucesso aí no... No Grande Jornal. No Grande Jornal. Ok. No seu programa. Obrigada. Falamos com Edmundo Lopes, coordenador dos cursos de administração e ciências contábeis da Anhanguera, de Niterói. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Prefeitura de Nova Iguaçu anunciou que na próxima terça-feira vão ser abertos os envelopes com as propostas das empresas que entraram na licitação para manutenção técnica e do software do Centro de Operações de Nova Iguaçu. O espaço foi criado para monitorar o trânsito e segurança da cidade e está fechado há quase dois anos. Ele deve voltar a funcionar ainda em abril. Inspirado no Centro de Operações Rio, o lugar teve o custo de R$ 3,6 milhões e foi inaugurado em 2016 pelo então prefeito Nelson Bournier. O Centro de Operações de Nova Iguaçu contava com uma central de monitoramento com 76 câmeras, sala com telão de 14 telas, além de sala de crise. Após a demolição dos beirais na estação do Mato Alto, o interventor municipal do consórcio BRT, Luiz Alfredo Salomão, explicou como a estrutura vai ficar após os ajustes. No modelo, os beirais vão ser refeitos com tamanho reduzido apenas em frente às portas. A estação será cercada por uma estrutura metálica nas laterais que vão ser chumbadas na laje. A novidade deve entrar em fase de testes dentro de 15 dias na estação Mato Alto, porque cerca de 60% dos usuários dão calote sobre o reforço da segurança nas baias. O interventor disse que existe um plano para o BRT que vai ser discutido hoje com o prefeito. A chuva causou bolsões d'água em diversas áreas da cidade na manhã desta sexta-feira. Bairros da Zona Oeste, como Barra da Tijuca e Guaratiba, e da Zona Norte, como Apenha, foram os mais castigados. O Centro de Operações do Rio emitiu um aviso que pede para as pessoas evitarem o alto da Boa Vista por conta de uma árvore que caiu na Avenida Edson Passos. O dia vai ficar parcialmente nublado, segundo previsão do Centro de Operações, e a máxima vai ser de 30 graus na Zona Norte. A mínima vai chegar a 18 graus na Grande Tijuca e, ao longo do dia, a chuva vai ficar mais fraca na cidade. A Prefeitura do Rio fez uma parceria para que costureiras de comunidades do Rio confeccionem uniformes de funcionários da Companhia de Limpeza Urbana. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o presidente da Conlúpe, Tarquínio Prício, garantem que o objetivo da ação é gerar emprego no município. Como medida para fomentar o trabalho cooperativado, a empresa responsável pela produção das peças utiliza a mão de obra de costureiras das comunidades do Jacaré, Vila Vintém, Vila do João, Falete e Providência. Estima-se que vão ser produzidos até mais de 68 mil blusões e mais de 71 mil calças. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro unificou as agências reguladoras do Estado. A lei cria a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Rio de Janeiro, a SERGE. O texto define que o órgão máximo vai ser a diretoria colegiada, cujos membros vão ter de atender aos seguintes requisitos. Ter experiência profissional de, no mínimo, cinco anos no campo de atividade da agência. Ter formação universitária compatível. Ser ficha limpa. Não ter exercido cargo eletivo nos últimos dois anos. Não possuir filiação ou atuação partidária nos últimos dois anos, dentre outros. A A SERGE vai fiscalizar a Supervia, o metrô e a Natur de Antiga SEG, além das linhas de transporte intermunicipal. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, o Aquarrio recebeu o selo Friends of the Sea, tornando-se o primeiro aquário do mundo a ter esta certificação de sustentabilidade marinha. Inaugurado em outubro de 2016, o Aquarrio, além de receber visitantes, também atua como centro de pesquisa científica em parceria com universidades do país. Dentre as áreas de atuação, está o uso de probióticos como forma de deter o processo de branqueamento de corais. Segundo o fundador do Aquarrio, o biólogo marinho Marcelo Spilman, mais de 20 estudos sobre a conservação da vida dos oceanos estão em andamento no Aquarrio. E os especialistas que restauravam uma réplica de um quadro de Botticelli descobriram que a pintura foi feita, na verdade, no estúdio do próprio mestre da Renascença Italiana. Até então, a obra era considerada uma cópia feita por um autor desconhecido, ano depois da Madonna della Melagrana, pintada por Sandro Botticelli em 1487. Mas os restauradores do English Heritage, órgão público responsável pelo patrimônio histórico inglês, mudaram de ideia após raspar o verniz amarelado da pintura. Uma série de análises aprofundadas revelou que, de fato, a pintura foi originada durante o século XV no estúdio de Botticelli, em Florença, na Itália. E os irmãos Chitonzinho e Chororó vão se apresentar neste sábado no Vivo Rio. Neste novo show, a dupla apresenta ao público os grandes sucessos como No Rancho Fundo, Fio de Cabelo, A Emocionante Se Deus Me Ovisse e Nuvem de Lágrimas. Vai ter ainda uma volta ao passado com fogão de lenha e chovendo na roseira, mas com certeza o grande ápice vai ser quando eles cantarem evidências. Ícones da música sertaneja, os irmãos atingiram uma marca de 40 milhões de discos vendidos. Os ingressos custam a partir de R$ 65,00. O show tem início às 9 da noite, no endereço Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo, zona sul da cidade. E para fechar, o Teatro Municipal Maria Clara Machado apresenta uma programação especial em homenagem às mulheres, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. No palco, as peças Os Últimos Dias de Gilda, Instabilidade Perpétua e Calango Adeu, Os Causos de Dona Zaninha, vão ser apresentadas nos dias 29, 30 e 31 de março. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00. O Teatro Municipal Maria Clara Machado fica na Avenida Padre Leonel Franca, número 240, na Gávea, zona sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu nublado. A umidade relativa no ar é de 71%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O peso dos tributos sobre a economia subiu no ano passado. Em 2018, a carga tributária equivaleu a 33,58% do PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. Em 2017, a carga tributária, conforme a metodologia usada pelo Tesouro, tinha ficado em 32,62%. O indicador é o maior desde 2010, quando o órgão começou a calcular a estimativa. O número oficial da carga tributária só será calculado pela Receita Federal em outubro e divulgado no próximo fim do ano. O governo federal concluiu o leilão da Ferrovia Norte e Sul. A concessionária Rumo S.A. foi a vencedora que ofertou R$ 2,719,000,000,00 pelo trecho de 1.537 km que vai de Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional do Tocantins. A empresa vencedora deve prestar o serviço de transporte ferroviário e assegurar a manutenção da estrutura. Além disso, ela também deverá implantar planos ambientais, oficinas de manutenção e postos de abastecimento e na aquisição de equipamentos ferroviários e material rodante. A Ferrovia Norte e Sul foi projetada com o objetivo de se tornar uma espécie de espinha dorsal do transporte ferroviário brasileiro. Depois de iniciar o ano com superávit expressivo, o governo central voltou a registrar resultados negativos em fevereiro. Porém, o déficit foi inferior a outros anos. No mês passado, o déficit primário somou R$ 18,274 bilhões, o menor para o mês de fevereiro desde 2015. O déficit primário é o resultado negativo nas contas públicas, desconsiderando o pagamento de juros da dívida pública. Tradicionalmente, o mês de fevereiro registra déficit por causa do pagamento do abono salarial, da transferência de impostos a estados e municípios. Em fevereiro do ano passado, o governo central havia registrado um déficit de R$ 19,218 bilhões. O índice de confiança da indústria medido pela Fundação Getúlio Vargas recuou com 1,8 pontos de fevereiro para março. E com isso, o indicador caiu para 97,2 pontos numa escala de 0 a 200, o menor nível desde dezembro passado. E a confiança diminuiu em 14 dos 19 segmentos industriais pesquisados. O índice da situação atual, que mede a confiança dos empresários no momento presente, teve queda para 97 pontos, após quatro avanços consecutivos. E o principal motivo foi a redução da satisfação com o nível atual da demanda, que retraiu 3 pontos. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,4% no trimestre imóvel, encerrado em fevereiro, atingindo 13,1 milhões de pessoas. É o que mostra os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No trimestre, encerrado em janeiro, a taxa de desemprego, verificada pelo IBGE, foi de 12%, atingindo 12,7 milhões de brasileiros. Através de uma nota, o presidente do Instituto, Simar Azevedo, explicou que apesar da taxa ter voltado a subir, esta não foi a maior da série. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Bom, um estudo feito por um grupo de astrônomos brasileiros, sinalizou indícios da existência de um exoplaneta gigante, que seria 13 vezes maior do que Júpiter, que é considerado o maior planeta do nosso sistema solar. Além disso, a pesquisa aponta pela primeira vez que um exoplaneta está ao redor de um sistema binário mais velho e evoluído. O sistema que abriga o exoplaneta possui dois corpos celestes, orbitando em torno de um centro de massa comum. Trata-se de duas estrelas anãs que orbitam passando uma em frente à outra. E se você pensou que seria preciso um diploma em alguma área científica para trabalhar com a NASA, pense novamente, porque a Agência Espacial Americana está recrutando voluntários por 14 mil libras, o equivalente a 73 mil reais, pela oportunidade de ficar deitado em uma cama por dois meses. Isso mesmo. A ideia é que esse experimento ajude os cientistas a entender como a gravidade artificial pode afetar o corpo humano. Os pesquisadores estão procurando 12 voluntários do sexo feminino e 12 do sexo masculino, com idades entre 24 e 55 anos. Todos os candidatos devem falar alemão. As inscrições terminam em 24 de maio. Agora falando de tecnologia, o CTPS Digital é um aplicativo que reúne informações de sua carteira de trabalho e previdência social na tela do celular. Isso mesmo. Disponível para smartphones com sistemas Android e iOS, o serviço oferece todos os dados do documento físico em formato digital. Por meio dele, o usuário pode consultar o número do PIS, checar o contrato de trabalho atual e até mesmo solicitar a segunda via da caderneta. Em caso de perda, por exemplo, né? A plataforma é útil também, pois otimiza o processo de verificar informações dispostas na carteira de trabalho, além de dispensar ter em mãos a versão física do documento. E o Instagram está testando uma nova função que permite o controle de reprodução de vídeos publicados na rede social. Atualmente, o Instagram oferece poucas opções de controle para os vídeos que aparecem no feed. Além de desativar o som, você pode reproduzir a gravação novamente, mas isso exige assistir ao vídeo do começo ao fim. Com a nova atualização, vai ser possível avançar ou retornar para qualquer ponto, assim como acontece nos aplicativos do YouTube ou da Netflix, por exemplo. Vamos aguardar. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Até a próxima. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,8816 para a compra, R$ 13,8836 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3592 para a compra e R$ 4,3621 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 998 e inflação de fevereiro medida pelo IPC. Índice de preços ao consumidor foi de 0,54%. A Bovespa opera em alta de 2,70%. O índice que mede a pobreza na Argentina subiu para o patamar de 32% no segundo semestre de 2018, com 6,7% da população em estado de indigência. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo Estatal Instituto de Estatísticas. Ao todo, 8,9 milhões de pessoas nos 31 maiores centros urbanos se encontram abaixo da linha de pobreza. A medição não inclui a pobreza em zonas rurais. Trata-se da cifra mais alta desde a crise econômica de 2001. No segundo semestre de 2017, a pobreza atingia 25,7% da população. E no primeiro semestre de 2018, essa taxa girava em torno de 27,3%. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Stephen Knudkin, manteve discussões construtivas em Pequim. A afirmação aconteceu nesta sexta-feira. O encontro conclui a última rodada de diálogo que tem o objetivo de resolver a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo. Knudkin e o representante de comércio norte-americano, Robert Leitzer, estiveram na capital chinesa para as primeiras reuniões, frente a frente, entre os dois lados em semanas, após perderem um prazo inicial no fim de março. Mais cedo, ele disse a repórteres que teve um jantar de trabalho bastante construtivo, na quinta-feira. Ele não deu detalhes e não ficou claro imediatamente com quem ele jantou. O Google assinou nesta quinta-feira um acordo com a empresa que tem um monopólio de telecomunicações em Cuba para trabalhar na conectividade da ilha caribenha. O país tem buscado aumentar o acesso nos últimos anos, introduzindo cibercafés, pontos de Wi-Fi e internet móvel, mas os usuários ainda reclamam do custo, da conexão lenta e da cobertura irregular. O Google e a E-Tech assinaram um memorando do entendimento para iniciar a negociação de um chamado acordo de troca, que criaria uma conexão direta e sem custo entre suas redes. Isso permitiria um acesso mais rápido ao conteúdo hospedado nos servidores do Google, em um país onde a informação é rigidamente controlada, reduzindo os custos para Cuba, que não teria mais que pagar por um intermediário. E o governo de Donald Trump vai pedir ao Congresso dos Estados Unidos a autorização para deportar menores desacompanhados que cheguem na América Central. Esse gesto é uma das medidas para atacar a atual crise migratória, que tem sobrecarregado a capacidade das agências governamentais de gerenciá-la. A petição foi processada pela secretária de Segurança Nacional norte-americana, Kirsten Nielsen, por meio de carta ao Legislativo. Além de permissão para deportar os menores centro-americanos, o governo de Trump também solicitará autoridade para manter as famílias que pedem asilo detidas, até que se resolvam seus processos judiciais migratórios. O parlamento britânico vota nesta sexta-feira pela terceira vez o acordo de Theresa May para o Brexit. Caso o documento seja aprovado, o Reino Unido vai deixar o bloco em 22 de maio. Se não aprovar, a saída será antecipada para 12 de abril. Como esse mesmo acordo já foi rejeitado duas vezes, a primeira-ministra apela agora para suas últimas cartadas. Além de prometer renunciar ao cargo caso ele seja, enfim, aprovado, ela também concordou em submeter à votação apenas o acordo de retirada em si, sem a declaração política, parte que enfrenta maior resistência. A declaração política é um documento à parte que delineia como seria a relação entre Reino Unido e União Europeia após o Brexit. No Rio de Janeiro, 11 horas 49 minutos. Giro de Repórteres Eletrobras tem o maior lucro dos últimos 20 anos e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Divulgou nesta quinta-feira o resultado anual de 2018. Segundo a companhia, o lucro líquido no ano passado foi superior a 13 bilhões e 300 milhões de reais, superando o prejuízo líquido de 1 milhão e 726 mil reais registrados em 2017. Este foi o maior resultado da companhia nos últimos 20 anos. Nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, defendeu a capitalização da Petrobras, modelo em que há o fatiamento de partes da estatal à iniciativa privada. Segundo o ministro, com a privatização, o Estado reduziria sua cota de ações da empresa. Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., apresentou os resultados do ano passado, o Plano Diretor de Negócios e Gestão de 2019 até 2023, e também citou a necessidade da privatização da estatal, mesmo com os lucros contabilizados. Seja no investimento, seja na remuneração do acionista, que demonstram que a companhia melhorou muito, produziu lucro, mas ela não tem uma capacidade financeira suficiente, seja para pagar dividendos mínimos, seja para ousar em investimentos maiores. É por isso a necessidade de capitalização. O número demonstra claramente isso. No ano passado, o então presidente Michel Temer tentou avançar com a privatização da estatal e encaminhou um projeto para o Congresso. O texto previa a venda da Eletrobras por meio de um processo de capitalização, de forma que a União se torne sócia minoritária. Isso quer dizer, na prática, que a empresa passaria a ser controlada majoritariamente por capital privado. A matéria, no entanto, não avançou. Reportagem Cíntia Moreira. Fiocruz da Amazônia desenvolve a madilha em que o próprio mosquito da dengue combate a proliferação. Mais informações com o repórter Rafael Costa. Como usar o transmissor de uma doença para evitar que ela mesmo se dissemine? Pesquisadores da Fiocruz Amazônia conseguiram resolver essa questão de uma maneira fácil e barata. A equipe de pesquisas da instituição administrada pelo Ministério da Saúde desenvolveu uma espécie de armadilha para o mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, zika e chikungunya. As chamadas estações disseminadoras de larvicidas são compostas por um pote de água coberto por um pano preto e com um produto químico na superfície. Chamado pelos pesquisadores de armadilha, o item faz com que o mosquito pouse para tentar colocar os ovos e ao tocar o pano entra em contato com o larvicida. A boa notícia é que a partir daí, ao ir para outros criadouros, o inseto leva o veneno consigo e contamina as larvas que estiverem no local. Desta forma, se reduz a proliferação do Aedes aegypti. Segundo Sérgio Luz, pesquisador da Fiocruz Amazônia, o trabalho foi baseado em um projeto científico japonês de 2009, que apontava que o mosquito era capaz de carregar o larvicida para outros lugares. A partir daí, as pesquisas se intensificaram até que houve o primeiro teste em Manacaparu, na região metropolitana de Manaus, com mil estações. Os resultados, segundo ele, foram positivos. O pesquisador ressalta, contudo, que as estações são mais uma forma de combate ao mosquito, além daquelas já adotadas. Não existe nenhuma solução única para controle de doenças transmitidas por vetores, seja mosquitos, barbeiros, seja o que for. Isso é uma coisa bem clara. As medidas de controle, elas têm que ser integradas. Então, as armadilhas, elas cumprem um papel muito interessante, muito importante no combate ao vetor. Achando esses locais que muitas das vezes ou são impossíveis de você identificar, ou que são impossíveis de você chegar a esses locais pelas dificuldades que hoje em dia a gente encontra nessas questões de casas abandonadas, terrenos abandonados, áreas inacessíveis. Então, as inseminadoras, elas têm um papel importante. Mas é um papel importante. As medidas de controle normais, elas têm que continuar sendo feitas e as armadilhas, elas têm que entrar como uma ferramenta a mais no controle. Atualmente, há armadilhas desse tipo em cinco cidades da Amazônia, em outras seis do Brasil. Natal, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Marília e Recife. Sérgio Luz lembra ainda que as amostras são pequenas e passam por testes periódicos, junto às secretarias municipais e estaduais, para acompanhar os resultados e o desenvolvimento do projeto. A armadilha pode ser mais uma aliada no combate ao mosquito da dengue. No início desta semana, o Ministério da Saúde divulgou um boletim atualizado com os números de casos de cada doença transmitida pelo Aedes. Segundo o Ministério, os casos de dengue subiram 264,1% no país, ultrapassando os 229 mil casos até 16 de março. Tocantins, Acre e Mato Grosso do Sul foram os estados com os maiores índices de casos a cada 100 mil habitantes. Foram registrados 2.062 casos de Zika no Brasil em 2019, bem acima dos 1.908 registrados no mesmo período do ano passado. No caso da chikungunya, são mais de 12 mil casos em 2019, abaixo dos mais de 23 mil registrados em 2018, uma queda de 44%. Reportagem Rafael Costa Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Adriano, Vasco vence e realiza a final com o Flamengo no domingo e você vai contar tudo pra gente agora. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, Daniel. Oi, bom dia. O Vasco venceu ontem o Bango por 1x0, o gol de Thiago Reis e vai fazer a final no domingo com o Flamengo, um time alternativo pra decidir às 4 da tarde no Maracanã quem vai fazer a final da Taça Rio ou segundo turno do estadual. Maravilha. E não só a participação esportiva também, mas com a minha jornada ao vivo aqui na Rádio Rio de Janeiro. Eu precisava fazer esse agradecimento ao vivo. Não sei se eu tô quebrando... Desculpa quebrar esse protocolo. Não, você pode. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade aqui. Muito bom. Agradecer ao Marcelo José por ter me chamado pra cá. Também à Lohane Alvim por ter me orientado, passado todos os caminhos das pedras aqui na Emissão da Fraternidade. Toda a equipe de produção, toda a equipe de jornalismo, os diretores da casa, liderado pelo presidente, nosso presidente, o Sr. Roberto Vitorino, toda a equipe de locutores, vocês também, pela essa parceria ao longo desses últimos 3 anos, 4 meses e 19 dias. Gravei, gente. Aquele Adriano que chegou em 2015 é completamente diferente desse Adriano que sai nesse dia 29 de março de 2019. Sai uma outra pessoa e realmente isso confirma que a Rádio Rio de Janeiro é uma grande escola. Aprendi muito. Agradeço também aos ouvintes pela parceria, pela paciência com a minha pessoa ao longo de todo esse período. Foi muito, muito bom essa fase aqui na Emissão da Fraternidade, gente. Foi maravilhoso. Claro, continua, mas a gratidão, a amizade continua sempre, gente. Muito obrigado mesmo. E que nós temos que dizer também é com muito orgulho que a gente recebeu você aqui. Exato. E você é um grande jornalista. Acredite nisso. Eu prometi que eu não ia falar. A Rádio Rio de Janeiro é uma grande fase para você, um grande aprendizado. Sim, sim. Mas eu tenho certeza que daqui para frente eu vou saber assim, Adriano Dias, conheço. Menino, é bom. Ah, isso é isso, gente. Parabéns para você. É isso, gente. Conheço, oficial, minha jornada. Muito obrigada. Não me faz chorar não, por favor. Tchau, 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 tchau. É isso. 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio firma acordo para que costureiras de comunidades façam uniformes da Conlurbe. Aleja a cama com o Departamento de Transportes Rodoviários e unifica agências reguladoras. Confiança da indústria mostra recuo no mês de março. Índice de desemprego no Brasil apresenta pequena elevação em fevereiro. Estados Unidos vão pedir para deportar imigrantes menores de idade. O Parlamento Britânico tem votação decisiva sobre o Brexit nesta sexta-feira. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. E Rafael Costa. Redação Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo do Rânio Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Valeu Adriano. Grande Jornal Rio Notícias.